Aí meus amigos, ó Vara STP, 14 libras Carretilha Sole Tô aqui ó, pesqueiro, roda d'água Tentando pescar a traíra Eu peguei um espirnezinho assim, bem pequeno Vou mostrar pra vocês também, deve ter umas 5 ou 6 gramas Uma pancada aqui na beirada Aqui ó, aqui ó, bem nessa beirada aqui ó Marcelo tá me ajudando na filmagem aí Olha lá, mostra lá Marcelo, mostra lá Vai subir ó, olha o que que eu peguei ó Olha lá o rebojo Vamos ver se vai subir Sobe filha, sobe É peixe bom, é peixe bom Ó, lá vai, lá vai Lá vai correr de novo, voltou, vai subir ó Tomou elinha rapaz, tá tomando elinha É peixe bom ó Ó Vara de 14 libras Aqui no roda d'água, adivinha o que que vai sair aí ó Ó, tomando linha de novo É peixe bom Marcelo? Peixe bom, peixe bom, peixe bruto Bonito Particular demais né Marcelo? Tá doido aí, nunca vi isso não Aí ó, vai subir de novo, vamos ver se vai Ó Ela não deixa eu mostrar ela Vai correr de novo, vai correr de novo Agora vai Marcelo, agora vai Marcelo Olha lá o rabo rosa aparecendo na sua tela aí ó A pirarada do roda d'água Chegou Na varinha de 14 ó Na varinha estepeia de 14 libras Correu rapaz, é bruto, é ignorante Salto tomando linha pro meio do lago Nós estamos aqui no roda d'água Pegando muito tamba Mas um peixe desse na isca artificial É a primeira vez Ó Ó Tomando linha pro meio de novo Ó, tá tomando linha Ó Ó Era pra ser uma pesca de traíra Nós estamos usando aqui o líder de flocarbo ali Na ponta Pra não machucar o peixe Fazia pescar traíra Tem tucunaré Que também é um tucunaré tigre né Muita gente chama de jaguar Vai que pega um Na beiradinha Bateu uma pirarada E ela explodiu No momento eu não tava com a câmera ligada Mas ela explodiu bonito Viu Parecia Parecia um peixe bruto Uma trairona Algo assim E veio essa surpresa aqui ó Veio essa surpresa pra nós ó Ó Ó Vai subir Agora vai dar hein Agora acho que vai dar ó Aí ela Ela não quer aparecer pessoal Ela tá com vergonha Vamos deixar ela cansar Vamos deixar ela cansar Chegando o peixe aí meus amigos Mostra lá Marcelo ó Olha lá A filha aí ó Olha o rabo dela aparecendo aí ó Correu de novo Correu de novo Lá vai ela Lá vai ela ó Não tem o que fazer Vai subir Vai subir Vai nada Vai correr Vai correr Vai correr ó Ó Acho que sobe hein Acho que sobe Olha lá Olha o tamanho da bicha Ó Tá começando a cansar Mas eu já morri Tô cansado E você vê só a sombra dela ali ó Ei Que bicho bonito hein Foi Aí Tá no balaio Aí amigos Espinha Pra pescar traíra Pescar tucunaré Ó Aí Esquinha simples ó E a traíra Deu uma porrada A pirarara Deu uma porrada ali ó Ó Nossa Que trem pesado Hã Show hein Aí pessoal ó Pirarara na artificial No roda d'água Peixe bonito Peixe saudável Ó Ó Ó Ó Vamos ver Você que gosta de pescar Peixe de couro Aqui tem demais tá Pintado Pirarara Jaú Além disso Tem também pirarucu Tamba E essa aqui tá te esperando ó Ó Vamos ver se ela vai Dá vai Ó que cena E é o Luiz que tá falando Ó Ó